Olá a todos, daqui quem vos fala é o Dizer, no vídeo eu trago-vos aqui um novo vídeo onde vamos falar então dos Winter Upgrades. Vamos falar então de 70 atualizações em jogadores, onde eu acho que estes 70 jogadores vão levar então upgrades, vão levar então umas atualizações nos seus status para serem melhores cartas, visto que eles fizeram então uma boa primeira parte da época e o FIFA geralmente compensa-os com um aumento no seu status para que em jogo sejam muito melhores. Não se esqueçam malta, se vocês curtiram destes vídeos não se esqueçam de deixar o vosso like eu queria agradecer a todos pelo enorme apoio que vocês têm estado a dar nos últimos vídeos conseguimos em 3 vídeos pôr 2 deles nas tendências em Portugal, o que é muito difícil sendo gameplays, sendo futebol, o que geralmente nunca está nas tendências em Portugal e vocês ajudaram a que dois vídeos meus conseguissem rapidamente num espaço de uma semana estarem no top 50 das tendências em Portugal. Muito obrigado malta. Malta, não se esqueçam, é muito importante que vocês digam aí nos comentários quais jogadores é que vocês gostavam que levassem atualizações no FIFA que os jogadores daqui, destes 70, é que não merecem levar atualizações ou que status é que vocês me davam aqui nas cartas que eu vou vos apresentar. Lembrem-se que as cartas não são oficiais, sou eu que as criam isto é a minha opinião, se vocês tiverem uma opinião também coesa digam aí nos comentários e respeitem-se acima de tudo, ok? Vamos então aqui falar da primeira grande atualização. Temos aqui então Fábio Coentrão, jogador português jogador que está emprestado pelo Real Madrid ao Sporting tentado ter uma boa início de época tentado ajudar para que o Sporting conseguisse bons resultados e neste momento o Sporting está em segundo lugar a fazer uma boa época até e Fábio Coentrão que vestiu durante muitos anos a camisola do Benfica passará então para o clube rival provavelmente o Sporting vai mesmo acionar a cláusula de compra no final da época Coentrão que vai ter um valor aumentado então no seu overall e nos seus status Coentrão que tem estado a fazer uma boa época, como eu já lhe disse deu-lhe então um passaporte, por exemplo, para os jogos amigáveis de Portugal infelizmente ele lesionou-se mas se Fábio Coentrão continuar assim provavelmente vai estar no Mundial outro grande jogador que não precisa de apresentações Gabriel Jesus Gabriel Jesus que é um prodígio brasileiro vai ter então um acréscimo de dois valores ele que era uma carta de 81 passa então para 83 continuará a ser um dos pontos de lança mais rápidos mais letais que vocês podem comprar no FIFA lembre-se de uma coisa malta esta carta de 83 que provavelmente vai sair com a certeza vai custar à volta de cento e tal mil moedas porque é uma carta muito boa para vocês terem na vossa frente de ataque a carta de 81 continua a ser bastante boa e passará à volta de uns 3 mil, 4 mil moedas por isso aproveitem porque o Gabriel Jesus é um dos pontos de lança mais perigosos que vocês têm nas equipas com menos dinheiro por assim dizer no FIFA 18 outro grande jogador que não precisa de apresentações temos então Edson Cavani a fazer uma grande época no Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain até ao momento já vai com 9 pontos de avanço sobre os campeões franceses Mónaco e não parece abrandar Cavani está a fazer parecer então com o trio de ataque Kylian Mbappe e Neymar Jr é um trio de ataque muito, muito letal muito forte destrói completamente as defesas na Ligue 1 e até na Champions League Cavani vai ter então um overall de 88 vai levar num upgrade com a certeza não é para mais ele é dos melhores pontos de lança da Europa e do mundo e 88 acho que é um valor justo outro grande jogador que está a fazer uma grande época no Manchester City temos aqui então Nicolas Otamendi o Nico Otamendi que já vestiu a camisola do Porto como vocês já sabem e do Valência teve um início de carreira no City um pouco atribulada mas o City também na altura andava a oscilar um bocado agora já se manteve já se mantém muito mais consistente digamos assim Guardiola depois mesmo deu o mesmo humor na mesa e disse vamos jogar à bola e tem estado a fazer um belíssimo belíssimo a primeira parte já vai com até ao momento vai para aí com 14 16 pontos do segundo lugar que será então Manchester United dos rivais do Manchester Otamendi vai ter então uma subida então de 3 valores eu acredito porque o Otamendi está a fazer uma grande época já levou alguns informes no FIFA e merece merece sem dúvida Paulinho malta Paulinho oh my god malta quando o Barcelona contratou o Paulinho por 40 milhões muitas foram as bocas que disseram que o Paulinho era um mau jogador que 40 milhões era um mau investimento até ao momento o Paulinho equilibrou o meio campo do Barcelona o Barcelona parece muito mais forte e mais coeso no meio campo 40 milhões para mim acho que é bastante bastante barato para um jogador deste calibre Paulinho que vai levar um upgrade como vocês estão a ver passará a ser 83 os status dele são todos muito equilibrados de 70 valores a todos eles Paulinho que até ao momento já tem 7 golos já tem para aí umas 6 ou 7 assistências até ao momento na época e como eu vos disse malta é um dos jogadores mais coesos no meio campo do Barcelona titularíssimo sem dúvida não trocava o Paulinho neste momento por ninguém até porque é um dos meus jogadores favoritos vestirem a camisola Blaugrana temos aqui Erwin Lozano continua a ser um dos jogadores mais rápidos do jogo passará a ter então 93 de pace ele tentará fazer uma boa época no PSV já lhe deu então alguns informes e então passará a ter 80 de overall agora o problema do Lozano é que é uma liga que nem toda a gente joga que é a liga holandesa mas continua a ser uma carta muito temível 77 de remato 93 de pace 82 de drible é um dos jogadores mais ágeis do jogo eu acho que é uma grande carta eu já tenho um informe dele já há algum tempo e digo-vos malta se ele fosse outra liga eu punha ele sempre a titular outro grande jogador que também não precisa de apresentações temos então aqui Edwin Zeco jogador que veste então a camisola da Roma e passará a ter 85 de overall Edwin Zeco tem estado a fazer uma boa época umas duas boas épocas até ao momento e passará a ter 85 de overall será então 2 pontos de dança com mais overall terá então 85 de remato porque ele remata muito bem é óbvio tem muita força o problema do Edwin Zeco é que não tem muita velocidade e vocês sabem que o FIFA neste momento é físico e velocidade para vocês terem uma equipa muito forte o Edwin Zeco não oferece-vos isso mas oferece-vos por exemplo altura em bolas paradas oferece-vos muito remato fora da área muita força para um avançado é um avançado diferente ok para o FIFA temos aqui Bruno Fernandes que merece sem dúvida um upgrade e quase certeza que vai ter um upgrade pelo início de época que teve então no Sporting sem dúvida que conseguiu então conquistar os corações dos adeptos leoninos digam-me aí Sporting e se vocês ou o que é que vocês acham então do Bruno Fernandes para mim o Bruno Fernandes é uma máquina provavelmente vai ter também o carimbo no seu passaporte para o Mundial merece como é óbvio eu na altura gostava de ter visto o Bruno Fernandes vestir a camisola do futebol do Porto que é o meu clube o Bruno Fernandes tem conseguido rematar muito bem fora da área tem conseguido fazer muitas assistências para gol do Sporting e sem dúvida que merece então um upgrade e ele não vai ser só o upgrade do overall também sim da carta passará a ser uma carta rara e é um bom médio centro ofensivo do Sporting talvez um dos melhores se não mesmo o melhor jogador do Sporting na primeira época Gelson Martins mais um jogador da Liga Noz mais um jogador do Sporting provavelmente o melhor jogador do plantel leonino ele que tinha 81 do overall passará a ter 83 passará a ter mais drible mais velocidade o Gelson o problema que tem no FIFA é que não tem muito físico mas tem agilidade tem bastante drible tem bastante velocidade é um bom jogador a fazer assistências tem muitas assistências então para Bas Dost Bas Dost já tem muitos muitos golos na nossa Liga e o Gelson continua a ser o prodígio do Sporting continua a ser um dos jogadores mais cobiçados na Europa e já se fala então numa possível transferência já em Janeiro ou talvez no Verão eu acredito que vai ser no Verão até porque o Gelson pode sair do Sporting no final da época como campeão nacional e se ele continuar assim poderá ainda ajudar o Sporting como vocês sabem a fazer uma boa época como tentado a fazer como eu falei malta de Cavani temos então de falar de Kylian Mbappe jovem prodígio de França um dos melhores jogadores do mundo neste momento se não me engano era o sexto melhor jogador do mundo da FIFA Balon d'Oro e vai ter 85 de overall ele que era avançado passará então a extremo direito porque é a posição que tem estado a jogar mais no Paris Saint-Germain passará então a contar com 90 de pace 82 de velocidade 82 de remato 86 de drible e 76 de físico parece um em gringas mas tem bastante físico no jogo tem bastante físico na realidade é um jogador muito veloz provavelmente um dos jogadores mais velozes da equipa da equipa do Paris Saint-Germain e vai ter com certeza um upgrade de dois valores ele tinha 83 é fantástica a carta de 83 a 85 então beast eu continuo a dizer malta que eu se tivesse que escolher uma carta eu escolheria a ponta de lança porque é aquilo que eu preciso mais num avançado é velocidade físico remato dribble e como um Mbappi por exemplo vocês têm a carta do Dembélé que é muito parecida também tem bastante velocidade tem bastante remato tem bastante dribble tem algum físico mas esta carta aqui é fantástica malta temos aqui então Pierre-Americk Albumayang que está a fazer uma boa época no Dortmund vai ter então um overall de 89 vai levar mais um upgrade no seu overall e continuará a ser um dos jogadores mais rápidos do jogo continuará a ser um dos pontos de lança mais temíveis do jogo 96 de velocidade 85 de remato 82 de dribble não precisa de mais apresentações para não malta temos então aqui Pizzi malta jogador do Benfica da Liga Noz o Sport Lisboa no início da época não começou muito bem teve algumas falhas como vocês sabem uma equipa como o Benfica que tem um grande nome tem uma grandeza muito grande mundialmente neste momento só está a lutar pelo campeonato português eu digo-vos malta infelizmente eu digo-vos infelizmente porque o Benfica continuará a ser sempre o rival do Sporting continuará a ser sempre o rival do Porto dá mais grandeza a todas as competições é um grande nome em Portugal é um grande nome fora de Portugal e temos aqui então um dos melhores jogadores portugueses Pizzi que não começou a época da melhor maneira mas que agora já tem estado a conseguir fazer aquelas exibições que tem estado a fazer ao longo destas duas últimas épocas Pizzi que até já levou em forma e provavelmente vai ter então um upgrade de um valor um ou dois valores mais ou menos eu acho que o Pizzi é o mestre do make-up do Benfica é o motor de jogo do Benfica e se o Pizzi não estiver bem o Benfica também não vai estar bem mas malta digam-me aí Benfica o que é que vocês acham da carta do Pizzi se acham que ele não merece ou se merece outro jogador a levar upgrade eu na minha opinião o Pizzi continua a ser um dos melhores jogadores do Benfica e merece com certeza levar um upgrade para 83 pois temos aqui então o Fabinho jogador do Mónaco que tem estado a conseguir boas exibições no Mónaco o Mónaco tem estado a fazer uma boa época mas o Paris Saint-Germain é de outro mundo é de outra liga como se costuma dizer o Fabinho será então uma carta powerhouse porque é um jogador muito físico no make-up é um médio defensivo como vocês sabem é o coração do Mónaco e então vai ter um overall de 84 vai aumentar mais um ele que até conseguiu uma Christmas card que é uma carta do Natal e provavelmente vai levar este upgrade temos então aqui um dos melhores centrais do mundo Matt Hummels que vai levar então um upgrade de um valor pela época que está a fazer no Bayern Múnich temos então aqui Eduardo Sálvio Toto Sálvio jogador do Sport Lisboa e Benfica tentado a fazer uma boa época no Benfica para mim é o melhor jogador da primeira parte da época do Benfica Isco Alarcon grande jogador malta ele merece este update ele que tem 86 passará a ter 87 já teve bastantes informes no FIFA e agora claro que merece então o upgrade de Janeiro e passará a ser 87 só lhe falta um pouquinho mais velocidade e é um médio campista temos aqui então Kevin De Bruyne de 90 do overall ele que tem bastantes informes já no FIFA ele que tem estado a contribuir para as boas exibições do Manchester City é um dos melhores não mesmo neste momento o melhor médio centro ofensivo do mundo ele que como eu vos disse é basicamente o melhor jogador do Manchester City até atualmente é um dos melhores jogadores da Bélgica tentado a contribuir para as boas exibições de ambas as equipas da Bélgica e do Manchester City e com certeza ele vai levar um grande upgrade de dois valores na minha opinião vai ser dois valores no FIFA 18 e passará a ser uma carta de 90 e um dos melhores médios centros ofensivos do jogo com 75 de pace 85 de remato 86 de drible e 90 de passe ele que em visão de jogo é dos melhores jogadores que vocês podem ter no FIFA David Silva outro grande jogador incomparável a um Kevin De Bruyne sem dúvida David Silva lenda do Manchester City como vocês já viram eu só não gosto do David Silva por uma razão porque é um jogador lento para o FIFA continua a ser um grande jogador a nível de passe a nível de dribble a nível de remato a nível de visão de jogo mas peca muito pela falta de velocidade que mete no jogo ele que tem uma carta de médio direito que é eu diria que é melhor que a carta de médio centro mas pronto eu acho que vai ter um upgrade de 88 será então muito comparável por exemplo ao Kevin De Bruyne que eu já expliquei e estes dois arquitetos do Manchester City têm estado a fazer correr muito a equipa de Guardiola e com certeza que o David Silva merece sem dúvida este upgrade temos aqui o melhor jogador atualmente do plantel do Tottenham Harry Kane que passará a ter então um overall de 88 o Tottenham tem estado a conseguir umas exibições mais ou menos conseguidas está nos lugares primários da Premier League Harry Kane que já foi por duas vezes o melhor jogador do mês e como eu vos disse é o melhor marcador do ano civil 2017 e passará então a ter um grande upgrade ele que é um jogador alto é um jogador com muito remato com muito físico é um jogador que apesar da forma física que tem é um jogador que tem bastante drible é verdade e peca um bocado por não ter muita velocidade mas 72 lá está é o que eu estou a dizer peca muito por não ter muita velocidade mas 72 é uma velocidade assim equilibrada já já é mais ou menos equilibrada e Harry Kane passará então a ter 88 será um dos avançados a ter em conta no FIFA e será então assim a carta dele Raheem Sterling jogador do Manchester City tanto tanto como David Silva como De Bruyne como Gabriel Jesus Sterling tem estado a fazer uma boa época e provavelmente vai levar um upgrade para 84 ele já conseguiu se não me engano 2, 3 uniformes no FIFA será então um dos jogadores com mais drible um dos jogadores mais velozes e vocês vão ver aqui um dos melhores médios direitos e talvez um dos jogadores que vão ser mais utilizados nas equipas da Premier League no FIFA 18 Basos não precisa de apresentações Basos um dos melhores pontas de dança da liga nós o Sporting está muito bem entregue o Basos até conseguiu há bem pouco tempo há uns dias um hat-trick para o campeonato e ele provavelmente vai levar um upgrade passará a ser uma carta de 84 ele que tem alguns informes ele que lá está é como um 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 pontos de dança mais letais da liga nós temos aqui então Mauro Icardi com 86 ele que tem estado a fazer uma boa época no Inter ele ok o Inter mais ou menos mas Mauro Icardi tem estado a fazer uma boa época ele que ele que já tem estado a ser associado a grandes clubes europeus como Bayern Real Madrid o próprio Barcelona Chelsea Arsenal Manchester United e até Manchester City tem os grandes clubes europeus atrás dele e Mauro Icardi passará a ter uma carta de 86 é merecido tem estado a fazer uma boa época e 86 acho que é um um valor razoável para a carta de Mauro Icardi temos então aqui Jordi Alba que tem estado a fazer uma boa época no Barcelona tentado ajudar o Barcelona a estar nos lugares acima da média numa La Liga o Barcelona neste momento está com 16 pontos de vantagem por exemplo do Real Madrid e o Jordi Alba tem estado a fazer umas boas exibições passará então a ter mais um do Varal e voltará a ser a carta de 86 do ano anterior e de há 2 anos atrás e passará a ser então um dos defesas esquerdas mais rápidos do jogo com mais drible sem dúvida um dos melhores defesas esquerdas do mundo temos aqui então Corintan Tolisso grande jogador boas exibições do Bayern Munich vão lhe dar então mais 2 do Varal para o FIFA 18 e como eu vos disse malta há 2 anos atrás Tolisso para mim vai ser o melhor médio defensivo do mundo daqui a 2, 3 anos e acredito no que eu vos digo malta porque vai mesmo ser ele que neste momento já agarrou um lugar no Bayern Munich marcou muitos golos faz muitas assistências é o motor de jogo da equipa e juntamente com Thiago Alcântara e Vidal fazem um encampo de luxo temos aqui mais um jogador da liga nós temos aqui então Jonas Jonas que tem estado a marcar muitos golos pelo Benfica é claro que a idade já começa a pesar o Benfica também não tem estado a fazer boas exibições como é óbvio já expliquei isso na altura que falei sobre o Pizzi o Jonas continua a ser o homem golo se não me engano até sornou há bem pouco tempo o ponta de lança do Benfica estrangeiro com mais golos corrijam-me aí se estiverem errado mas Jonas continua a mostrar qualidade e continua a marcar muitos golos pela equipa encarnada e sem dúvida que ele vai levar então um upgrade na sua carta temos aqui o Colodzinac eu pus o Colodzinac porque o Arsenal tem estado mais ou menos ok foi eliminado agora da taça inglesa pelo pelo mítico Notting Forest Colodzinac que tem estado a começar bem a época que teve informes foi então Man of the Match em 2 ou 3 jogos e provavelmente vai levar um upgrade de um valor passará a ser então uma carta de 81 continua a ter a ser dos jogadores com mais físico no jogo de 89 é verdade tem muita força e será então uma carta assim de Colodzinac temos aqui então Mertens um dos melhores pontas de lança da série A da liga italiana um dos melhores pontas de lança da bélgica eu prefiro por exemplo o Mertens ou um Lukaku é verdade porque dá muita velocidade dá muito remate dá muito drible é um jogador com uma visão de jogo incrível ele que pode jogar a extremo esquerdo a extremo direito e a ponta de lança é verdade ele faz estas 3 posições se vocês jogaram o FIFA ao longo das épocas vocês sabem que o Mertens sentado a ter regularmente este tipo de cartas e vai então levar um upgrade é merecido sem dúvida um dos melhores jogadores da liga italiana até ao momento temos aqui o primeiro jogador do futebol clube porto da minha equipa temos aqui então Alex Vittel o Alex Celos que para mim é o melhor defesa esquerdo da liga nós não é por ser do meu clube mas pelas exibições e qualidade que me mostra no campo digam-me aí importistas se vocês também acham que Alex Celos é sem dúvida o melhor defesa esquerdo da nossa liga tantas assistências é um grande marcador de cantos é um grande marcador de livres e sem dúvida que Alex Celos que até já tem informes vai levar um upgrade de certeza já em janeiro depois temos aqui a Andrés Pereira que tem estado a conseguir boas exibições pelo Valencia e vai lhe dar então um upgrade e passará a ser uma carta de ouro rara Ricardo Pereira a par de Alex Celos para mim é o melhor defesa direito da liga nós o Ricardo Pereira também pode jogar médio direito é um jogador muito rápido muito jovem não sei se ele vai ao Mundial eu acho que é merecido eu acho que é merecido ele ir ao Mundial até porque é dos melhores defesas de direitos que nós temos no nosso país e tem estado a contribuir para as boas exibições do Porto tem estado a ajudar a defesa do Porto a ser das defesas menos batidas no nosso campeonato e sem dúvida que vai levar upgrade temos então aqui Robert Lewandowski é assim não precisa de apresentações continua a ser um ponto de lança letal continua a ser dos melhores pontos de lança do mundo passará a ter então 82 de velocidade o que é bastante bom para um ponto de lança 91 de remato e 83 de físico malta eu não preciso dizer mais nada que este ponto de lança polaco continua a ser dos pontos de lança mais letais da Bundesliga mais letais do mundo continua a ser cotado dos melhores jogadores do mundo e de certeza que o Robert Lewandowski vai ter então um acréscimo de um dois valores no seu overall temos então aqui Danilo Pereira não precisa de apresentações continua a fazer boas exibições pelo futebol clube Porto pilar indiscutível no meio campo da equipa do dragão temos 88 de físico o que é muito 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 para uma carta da nossa liga 84 de defesa e 68 de velocidade para o médio defensivo é muito bom e acho que Danilo vai voltar então a ter 84 do overall ele que baixou no FIFA 17 para o FIFA 18 e vai levar então upgrade já em janeiro temos aqui Milinkovic Savic um dos jogadores promessas da Lazio um dos melhores jogadores da Sérvia que passará então a ter 82 de overall porque é um dos melhores jogadores da série A já foi cobiçado até por Paris Saint Germain há bem pouco tempo com um valor de 120 milhões algo assim um valor astronómico que era muito bom para Lazio e ele com certeza vai levar upgrade já em janeiro temos aqui então o prodígio do Real Madrid Marco Asensio sem dúvida um dos melhores jogadores da equipa dos Los Blancos Malta a par de isco Marco Asensio é um grande jogador tem bastante velocidade tem bastante tribo tem bastante remato tem uma grande visão de jogo sem dúvida que é uma das cartas que vocês têm que ter em conta já neste FIFA 18 até porque se levar a upgrade vai ter uma carta fantástica para vocês porem a médio ofensivo e é bastante barato acredite Malta Marco Asensio é uma grande carta e é muito barato no FIFA M.R.Kan um jogador que tem estado a falar que no final da época vai trocar o Liverpool pela Juventus o que seria seria de esperar como é óbvio e M.R.Kan tem estado a fazer uma boa época no Liverpool 85 de físico 80 de defesa e 72 de velocidade é um bom um bom médio centro não pensem que os status são fracos porque são muito bons a carta in game é muito muito boa e não pensem que 81 por ter 81 é um overall baixo porque não é ok temos então aqui Leon Goretzka eu já vos disse há bastante tempo para mim este daqui a 2 3 anos será o melhor germânico no jogo será o melhor germânico a nível mundial será então o melhor jogador alemão isto porque Goretzka tem estado a fazer uma boa época ele já é associado vários anos ao Arsenal ao Chelsea Bayern e Barcelona ele que vai ter um upgrade de 2 valores e passará a ser numa carta de 84 é um jogador com bastante velocidade com uma grande visão de jogo um grande drible a bola cola-se ao pé dele e é um jogador perfeito para vocês serem no make-up ele que é equiparável por exemplo um Tonico Rose a um Mesutozil e dizem que já no próximo no verão Goretzka vai dar o grande salto da carreira dele temos aqui Lionel Messi que não precisa de apresentações tentado a conseguir ajudar o Barcelona a estar em primeiro e provavelmente vai ter a mesma vai ter o mesmo overall de Cristiano Ronaldo se Cristiano Ronaldo levar um downgrade eu não acredito que vai levar mas Lionel Messi vai então ser com o Cristiano Ronaldo os dois melhores jogadores do jogo a passar então a ter 94 overall é justo digam-me aí nos comentários se vocês acham que Lionel Messi merece ter a mesma a pontuação de Cristiano Ronaldo 94 ou se acham que Cristiano Ronaldo devia ter 93 e Messi 94 ou vice-versa Messi 93 e o Ronaldo continuaria a ter 94 overall temos aqui Samuel Umetiti 85 sem dúvida um dos melhores centrais do jogo sem dúvida um dos melhores centrais do mundo conseguir boas épocas no Barcelona vai lhe dar certeza absoluta mais dois do overall e passará a ter 85 do overall final temos aqui David Neres que tem estado a fazer boas épocas pelo Ajax jovem promessa ele e Justin Cliver tem estado a partir as defesas todas da liga holandesa e David Neres já se fala até numa possível chamada a seleção brasileira é um jovem prodígio muito rápido tem um bastante tribo uma visão de jogo incrível faz muito lembrar o Neymar nos tempos do Santos e David Neres provavelmente vai levar então upgrade ele que é uma carta de prata passará a ser uma carta de ouro extremamente OP e acredito em malta se vocês estiverem a fazer uma liga holandesa aproveitem o David Neres temos então aqui André Sterstegen que sem dúvida é o melhor guarda-redes da La Liga a defender taco a taco a defender homem a homem é um dos melhores guarda-redes do mundo ele que peca um pouco pela velocidade mas em posicionamento mergulho reflexos é um guarda-redes extremamente OP temos aqui Rafinha que tem estado a ser associada então ao Sporting e Porto Rafinha que até já se não me engano pode ir mesmo já em Janeiro para o Sporting vai levar upgrade passará a ser uma carta rara sem dúvida o melhor jogador da equipa do Vitória e passará a ser uma carta de 78 mais um um bom médio esquerdo para a nossa Liga muito rápido eu que já vos disse há muito tempo que ele faz me lembrar muitas vezes o Di Maria nos tempos do Benfica muito ágil muito rápido com bastante tribo e será esta a carta de Rafinha jogador do Vitória Marcial que tem estado a ser sempre o suplente mais utilizado de José Mourinho entra marca entra faz assistências e Marcial continuará a ser dos melhores pontos dos melhores médio-esquerdos que vocês podem pôr então na vossa equipa da Premier League temos aqui Neymar Júnior que como eu já expliquei como Cavani e Mbappe vai levar upgrade com a certeza passará então a ter no 23 vai ganhar mais um valor no seu overall Malta já tem 3 ou 4 informes no FIFA é o terceiro melhor jogador do mundo já vai é líder destacado na Liga e com a certeza que vai levar upgrade passará a ser então novamente um dos melhores médios do jogo ou melhores avançados do jogo como vocês quiserem chamar porque ele pode fazer várias posições no FIFA passará então a ser no 22 de pace 86 de remate meu Deus meu Deus Moza Amariga que na minha opinião vai levar também upgrade pela época que está a fazer no Porto tenta ajudar com muitos golos e ele e a Bobacar merecem então levar o upgrade nos seus overalls 79 acho que é bastante justo vai ter 88 de físico 81 de remate e 85 de pace Malta esqueçam o Marega vai partir o stamina é tudo da nossa liga nas equipas do FIFA temos então aqui Marcos Rashford médio ou extremo esquerdo do Manchester United jovem prodígio tentado a fazer bastantes golos tentado a ajudar o Manchester United e provavelmente vai levar mais 1% ou mais 1 valor no seu overall final Lorenzo Insigne o melhor jogador italiano da atualidade Lorenzo Insigne é um dos extremos esquerdos mais letais da Serie A mais letais do FIFA muito rápido com bastante divisão de jogo muito tribo e algum remate pega porque é um jogador franzino é um jogador baixinho é um jogador que não tem muito físico mas é tipo La Pulga estão a ver malta e ele sem dúvida que está a fazer uma boa época no Nápoles o Nápoles instrumentar em primeiro lugar e a largos passos de conseguir ser campeão e de se tornar a poderosa a tão poderosa potência mundial Juventus temos aqui Papa Gomes que tem estado a fazer uma boa época na Atalanta tem estado a conseguir aqui bons resultados ele que provavelmente vai levar então upgrade de um valor e passará a ser então novamente um jogador muito OP para vocês terem conta na vossa Série A temos aqui Yasin Brahimi o melhor jogador na minha opinião do nosso campeonato da Liga Noz o melhor jogador do Porto grandes exibições grande dribble vai ter 89 de dribble malto é verdade vai ter uma grande visão de jogo também no FIFA e passará a ser então dos melhores se não mesmo o melhor médio esquerdo da Liga Noz temos então aqui Andrés Guardado tem estado a fazer umas boas exibições pelo Betis até teve aqui um grande jogo do Betis contra o Sevilha e Andrés Guardado vai levar então um upgrade de dois valores o que é merecido Andrés Guardado demonstra muita qualidade muita visão de jogo e muito dribble e passará a ser uma carta de 82 Ciro Imobili um jogador muito rápido com bastante remate e bastante dribble para vocês terem na vossa Série A ele que vai então levar cerca de um dois valores na sua pontuação final e tem estado a conseguir boas exibições pela Lazio e é merecido ele levar então este upgrade já em Janeiro nós não precisamos de apresentações mas temos aqui então Ederson Ederson que tem estado a ser aquela parede sólida na baliza do Manchester City a equipa dos Citizen está bastante segura na baliza o Ederson que provavelmente vai ter 85 e no FIFA 19 passará a ser uma carta de 87 isto é a minha opinião se continuar a fazer as exibições que tem estado a fazer ele conseguiu aqui o primeiro informe por isso se vocês investiram no One Swatch dele na altura de setembro ou outubro vocês conseguiram então aqui a vossa carta com o upgrade de Ederson já era mais de esperar Ederson que salvou várias vezes já o City de levar golos é uma parede autêntica a carta até diz mesmo uma wall porque é uma carta extremamente OP para vocês terem na baliza com 83 de remato 65 de speed é um guarda-redes muito rápido e posiciona-se muito bem depois na baliza temos aqui Gonçalo Guedes que em princípio vai ficar contratação final no Valencia poderá trocar então o Paris Saint-Germain pelo Valencia também é associado por exemplo ao Bayern Munich e ao Manchester United mas Gonçalo Guedes vai levar um upgrade de silver passará a ser a carta gold e 77 malta é mais que justo ele que até já teve um uniforme no jogo tentado a conseguir grandes golos no Valencia a conseguir boas exibições e Gonçalo Guedes vai levar o upgrade de certeza Vicent Abubakar como eu falei do Maréga malta e falei do Brahim Abubakar tentado a ter boas exibições muitos golos na liga portuguesa já teve informes olhem só malta 80 de físico 81 de pace eu na minha opinião prefiro Maréga no FIFA mas na realidade prefiro Vicent Abubakar 80 de overall será então a carta final de Vicent Abubakar ele vai ter então cerca de 2 3 valores aumentados no seu overall temos aqui Tozun que trocou então o Besiktas pelo Everton a volta de 20 30 milhões algo assim do género Tozun que fez uma boa época no Besiktas conseguiu com que o Besiktas fizesse uma boa temporada ou um início de boa temporada na Champions League até ficou líder do grupo onde estava o futebol do Porto e Tozun trocou então a equipa turca pelos ingleses de Liverpool John Stones Martin eu não acreditava que o John Stones pudesse ser o central que é hoje grande central tentado a fazer uma grande dupla com o Nico Otamendi não é aquele central que ainda eu diga que vai ser um dos melhores centrais no mundo mas é um central que tem estado a fazer boas exibições e o Guardiola tentado a apostar bastante nele ele que vai ter então um upgrade de 2 valores também 1 2 valores e passará a ser 81 já teve vários informes porque foi quase um man of the match naquele jogo onde marcou o golo que deu a vitória temos aqui o Ana Oblak um dos melhores guarda-redes do mundo sem dúvida o Atlético de Madrid está muito bem conseguido na baliza Oblak que já se fala em trocar o Atlético de Madrid pelo Paris Saint-Germain pelo Liverpool a trope de cento e tal milhões vejam só malto por um guarda-redes é muito mas Oblak continua a ser sem dúvida top está no top 5 dos melhores guarda-redes do mundo o Marco Silva treinador do Watford está bastante contente com o médio-esquerdo brasileiro jovem prodígio muito rápido malto tem estado a fazer muitas boas exibições marca bastantes golos faz bastantes assistências no campeonato inglês e provavelmente passará então para a carta de ouro porque ele é carta prata non rare vejam bem malto e passará a ter então 76 de overall temos aqui Malkan que é conhecido como Malkan X por ser muito rápido por ser bastante driblador ele que já está a ser associado a grandes clubes europeus Malkan que é um prodígio do Bordeaux é um prodígio do Brasil e vai levar de upgrade de certeza de um dois valores também no FIFA 18 já em Janeiro Paulo Dybala sem dúvida um dos melhores jogadores do jogo um dos melhores jogadores do mundo vai levar também em certeza upgrade de um valor Paulo Dybala lesionou-se nos últimos jogos vai ficar várias semanas sem jogar e provavelmente pode acontecer este upgrade como pode não acontecer esta é das dúvidas digam-me aí se Paulo Dybala merece ou não levar upgrade para 89 e ser novamente dos melhores médios centros ofensivos do jogo ele já é mas agora ainda vai ficar mais Werner a ponta de lança do Leipzig é o melhor ponta de lança alemão na atualidade muito rápido Malta ele foi um grande problema para o Futebol Clube Porto nesta época nos grupos da Liga dos Campeões felizmente não passou passou o meu querido Futebol Clube Porto mas Werner continua a ser associado ao Bayern Munich continua a ser associado ao Dortmund até ao Real Madrid é um ponto de lança com um faro para o gol é um ponto de lança muito rápido mexe muito bem dentro da área é um jovem promessa e provavelmente vai ao Mundial com a Alemanha e vai levar a upgrade já de 84 e será então um dos melhores pontos de lança que vocês vão ter no jogo temos aqui Radamel Falcão de 86 passará de 84 para 86 boas exibições no Mónaco dão sempre bons upgrades no FIFA 18 malta temos aqui então Thauvan Thauvan que já o ano passado era um grande médio direito conseguiu uma data de informes vai uns 5 ou 6 e já conseguiu o primeiro informe dele esta época continua a ser um dos melhores médios a dribble e passará a ser então de 84 no FIFA 18 o Marcelo está muito bem muito bem cotado aqui a médio e direito Thauvan que vai de certeza sair a final da época para um grande clube europeu Mohamed Salah o melhor jogador africano do ano sem dúvida um melhor jogador do Liverpool este ano mais um informe ele que já conseguiu muitos informes muitos jogadores do Mias no FIFA e vai levar de certeza a upgrade passará de 83 para 85 no 24 de velocidade 88 de dribble passará então a ser o Messi dos pobres como costumamos dizer e será então um dos melhores médios direitos do jogo Joshua Kimmich este defesa direito é comparável à linda do Bayern Nick Felipe Lam ele que já conseguiu bastantes informes no FIFA e pode voltar a ter aqui um grande upgrade nos seus status ele que é bastante rápido tem bastante físico e tem bastante dribble para um defesa direito olha e o status dele ele parece quase um médio direito se ele consegue um pouco mais de velocidade se ele consegue um dia 80 de velocidade esqueçam parte tudo parte tudo no FIFA temos aqui Condombia que tem estado a fazer boas exibições no Valencia e que já se fala até que pode ir então para o Chelsea Manchester United City e Arsenal sem dúvida eram ele já foi mais ele já foi considerado um grande prodígio na França infelizmente quando foi transferido para o Inter perdeu-se um bocado é óbvio mas tem sempre tempo para conseguir relançar a carreira o Valencia tem estado a ter boas exibições graças também a Condombia que tem estado a ter um meio campo bastante coeso a par de Parerro Dani Parerro e Condombia partem aquilo tudo no meio campo e ele de certeza vai ter então cerca de um dois três valores de aumento na sua pontuação final temos aqui Kingsley Coman jovem prodígio francês jovem prodígio de Bayronique que tem estado a fazer boas exibições conseguiu equinoformes e provavelmente vai levar upgrade de um dois valores também no FIFA 18 outro grande jogador que para mim é um dos melhores jogadores da Ligue 1 que será então Fekir jogador francês que provavelmente vai ser transferido no final da época para o Arsenal que é como já se fala ou já em Janeiro Fekir que demonstra ser um talento incrível para médio centro ofensivo e tem estado a conseguir boas exibições no Lyon já conseguiu uniformes e provavelmente vai levar mais um 2% no seu overall final Justin Clivert como o nome me indica é filho da lenda holandesa Patrick Clivert jogador que já jogou no Ajax jogador que jogou no Barcelona no Milan e conseguiu boas exibições Justin Clivert filho então da lenda holandesa é um grande de média esquerda ele que era prata passará a ser uma carta de ouro com bastante dribble com bastante velocidade bastante visão de jogo é um dos jogadores mais ágeis do jogo eu já vos expliquei que é um jogador que eu gosto bastante jogar com Clivert Ziek e do outro lado David Neres com Lozano a ponta de lança já expliquei isso em vídeos e Justin Clivert de certeza que vai levar upgrade já em Janeiro depois temos aqui então Kolarov que já pensavam que estava perdido e conseguirá então um upgrade de um valor no FIFA passará a ser 81 por causa das boas exibições que tem estado a fazer na Roma e sem dúvida que merece este ano merece Kolarov levar upgrade já em Janeiro depois temos aqui então Rugani jovem central italiano que tudo indica que vai ser o novo Chiellini ou o novo Barzagli da equipa da Betts e a Senhora e boas exibições deram-lhe um informe também ele passará a ser 82 do overall é um dos jogadores mais cobiçados no FIFA porque é um jogador barato e bom ok é um bom central para a Liga Italiana e ele vai levar de certeza um upgrade já em Janeiro Malta temos então assim os tantos jogadores que eu acho que vão levar upgrade já em Janeiro digam-me aí quem é que vocês acham que também merece digam-me aí quem não merece destes 70 jogadores e digam-me aí que alterações é que vocês fariam por exemplo nestas cartas e não se esqueçam Malta é muito importante que vocês comentem porque as vossas as vossas opiniões são muito importantes neste canal vocês sabem que eu leio todos os comentários infelizmente não consigo responder a todos são muitas muitas mensagens mas mas é isso Malta espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar o vosso like subscrevam o canal não se esqueçam de deixar o vosso like é muito importante para partilhar subscrever para o canal crescer e chegar a mais gente ok e eu conto com vocês todos ok um grande abraço portem-se bem fiquem bem tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri